Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais desabafar Segura! Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais desabafar Segura! Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais de papar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais de papar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais de papar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais de papar Transcrição e Legendas Pedro Negri